Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Louise do Caderno de Bolso E hoje eu estou aqui para mais um vídeo em comemoração aos 5 anos do canal Caderno de Bolso Para quem não sabe do que eu estou falando, esse aqui foi o primeiro vídeo Que foi um top 5 de filmes inspiradores com lições de vidas legais E que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida E seguindo então essa temática de top 5 O vídeo de hoje é o meu top 5 de livros favoritos da vida Então são os meus livros queridinhos Óbvio que foi muito difícil selecionar só 5 Porque tem muitos livros que são meus queridinhos Mas eu selecionei os 5 que eu acho que foram mais importantes de alguma maneira na minha vida Ou então que eu acho que são os 5 que todo mundo deveria ler Então bora lá para essa lista E o primeiro livro não poderia ser diferente Harry Potter Na verdade eu sei, eu estou cheatando um pouco né Porque Harry Potter são 7 livros e a minha recomendação são os 7 Eu peguei aqui a Pedra Filosofal que é o primeiro para representar Mas a verdade é que eu recomendo que todo mundo leia toda essa saga Enfim, não preciso contar para vocês do que se trata Harry Potter Todo mundo conhece Mas a importância de Harry Potter na minha vida vem desde a infância Passando na adolescência e continua até hoje Eu acho que muito do meu caráter também foi moldado por esses livros Harry Potter ensina muito sobre amizade, sobre amor, sobre coragem Sobre família, sobre empatia com o próximo Enfim, realmente Harry Potter ensina muito mesmo Então, óbvio que ia estar na minha lista Porque enfim, Harry Potter é a minha coleção favorita da vida E por isso eu tinha que estar no número 1 né Mas é isso, então, recomendo na verdade que vocês leiam os 7 Se vocês nunca leram Ou se vocês já leram algum e pararam no meio Crie em vergonha na cara e leia o resto Porque é realmente muito, muito, muito bom Queria deixar claro que eu não tenho uma ordem específica Tipo assim, ah, o primeiro, o segundo, o terceiro Eu vou mostrar os 5 livros Mas a verdade é que eu gosto de todos eles E recomendo todos eles, tá Não quer dizer que o quinto eu goste menos do que o primeiro, entende? Mas óbvio que Harry Potter é o primeiro, o primeiro sempre, tá Os outros é que meio que são juntos Minha próxima recomendação, então É As Vantagens de Ser Invisível Do Stephen T. Bolski Não sei se é assim que se fala o sobrenome dele Mas esse livro é muito, muito legal Eu li ele na minha adolescência E foi um livro que me marcou muito Eu acho ele bastante inteligente Eu gosto da forma como a história é contada E resumidamente ele vai contar a história do Charlie Que é este menino aqui no filme Essa aqui é a capa do filme O Charlie, ele é um menino meio introvertido Que tem problemas familiares E alguns problemas psicológicos Que a gente vai conhecer ao longo da história E aí ele vai pra escola E ele tenta se encaixar lá E no fim das contas ele acaba sendo acolhido Pela Sam e pelo Patrick Que são esses dois aqui da capa Juntos eles vão explorar um pouco mais a adolescência E tentar se ajudar E... Ah, eu não sei direito como explicar esse livro Eu só sei que realmente é um livro que me marcou muito Eu gosto muito dele Inclusive eu tenho aqui algumas coisas anotadas nele E é um livro que eu super recomendo Inclusive um dia desses eu quero ler de novo Pra lembrar mais Mas é uma história muito... Muito legal, assim Realmente Ela é triste, mas ela é muito boa Próximo livro que tá na minha lista É Teto para Dois Da Beth O'Leary E esse aqui é um livro que eu recentemente li ele Inclusive eu fiz um vídeo de oito motivos Pra vocês lerem esse livro Porque realmente é uma comédia romântica Diferente das outras Ele vai contar a história da Tiffy e do Leon E eles decidem dividir uma casa Apesar de que eles não se conhecem Então um deles fica na casa durante o dia E o outro durante a noite Sem nunca se encontrarem Ele começa com a premissa de uma comédia romântica Previsível Mas tem muita coisa interessante nesse livro Ele aborda algumas questões bem mais complexas E de uma forma leve e interessante Então é principalmente por isso que eu recomendo Porque eu comecei a ler achando que ia ser algo suave e gostosinho E no fim das contas eu me surpreendi Porque esse livro tem uma complexidade muito maior Do que eu imaginava previamente E foi pra minha lista de favoritos Porque é isso Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro Pra aprender um pouco mais E também pra se apaixonar por todos os personagens Que tem nessa história Porque eles são fascinantes Quarto livro da minha lista É Extraordinário Da R.J. Palacio Não sei como é que fala o sobrenome Mas esse livro aqui Com certeza vocês ouviram falar Ele deu muito bafafá na época Tem filme já também E ele vai contar a história do Og Ele é um menininho que tem uma deformação facial Por conta disso Ele meio que sempre se esconde Porque as crianças riem dele Ninguém entende E aí a partir de determinado ponto Ele começa a ir pra escola E vai ter que lidar com um monte de crianças Que não sabem lidar É uma história muito apaixonante O jeito como esse livro foi escrito É muito cativante também E é... Nossa, é incrível acompanhar a vida do Og E ver a opinião dele E a gente começa a se questionar mais sobre isso Assim Como a gente tem, às vezes, preconceito com as pessoas E como isso é idiota Porque a gente não devia ter esse tipo de preconceito, né? Por exemplo Os amiguinhos nunca querem se aproximar dele Porque acham ele horroroso E não sei o quê E ele é simplesmente uma criança incrível Quem decide se aproximar dele Percebe isso Porque ele realmente é muito fofo Esse aqui é um livro, inclusive, que eu recomendaria muito pra crianças Assim, de 10 anos Mais ou menos lerem Porque é um livro um pouco mais grossinho, né? Mas lerem isso Porque pode ajudar muitas crianças A pensarem um pouco sobre esse tipo de coisa Antes de se comportarem assim com os coleguinhas, sabe? Se você for adulto, você também precisa ler, tá? Então, tá recomendado E por último, mas não menos importante Eu sou muito fã de livros de suspense Suspense no geral Eu não tenho assim, ah, um autor específico que eu adore Apesar de que livros do Harlan Coben sempre me chamem atenção e tal Mas a verdade é que eu gosto de suspense no geral Eu trouxe pra representar esse livro aqui Que é o Chamada do Cuco, do Robert Galbraith Que é o pseudônimo da J.K. Rowling E esse livro aqui vai contar a história do detetive Cormoran Strack Ele é um detetive particular E ele começa a investigar um caso De uma modelo muito famosa Que foi assassinada na visão dele Apesar de que todo mundo diz que foi suicídio Na verdade, eu estou de novo cheatando aqui Botando esse livro Porque já existem quatro livros do detetive Strike Esse aqui é o primeiro Depois disso teve Bicho da Seda, Vocação para o Mal e Branco Letal E a J.K. já disse que ela pretende escrever Tipo uns dez livros dessa série Mas a verdade é que apesar de que o Cormoran é o mesmo E temos também a Robin Que é a incrível assistente barra parceira dele Então tirando o fato de que tem alguns dramas ali envolvendo eles Mas os casos são separados Então você pode ler cada um dos livros separadamente Porque cada livro traz um caso diferente que eles vão resolver Mas claro, se você quer entender mais da vida deles É sempre legal começar em ordem Porque aí você vai conhecendo aos poucos Entendendo melhor quem são os personagens principais Enfim, eu recomendo esse aqui Porque a J.K. consegue misturar aquele jeito legal dela De contar histórias que ela traz de Harry Potter Com muito suspense Muito mistério e enigmas E é muito, muito interessante Assim, os livros prendem real O meu favorito até agora é a Vocação para o Mal Eu só li os três primeiros Não li Branco Letal, então não sei dizer Mas até agora o terceiro foi o meu favorito Mas todos eles são bons de alguma forma Então é isso, gente Esses foram os meus top 5 livros favoritos da minha vida E que eu sugiro vocês abrirem as portas para a vida de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui se vocês já leram algum deles E também deixem aqui a listinha de vocês De quais são os top 5 livros da vida de vocês Se vocês ainda não são inscritos no canal Não se esqueçam de inscrever Estamos quase chegando em 3 mil inscritos Então me ajudem a bater essa marca Para comemorar o aniversário de 5 anos do canal Deixem um like nesse vídeo se vocês gostaram dele Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau